Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo para este nosso nono dia da nossa quaresma de São Miguel. Obrigado, Deus, por nos permitir viver um momento tão maravilhoso. Como é que tem sido? Fala pra mim, coloca nos comentários como você tem vivido esses primeiros dias. Olha, gente, normalmente a quaresma começa com um grupo bem grande de pessoas e as pessoas vão desistindo pelo caminho. Eu não quero que você seja uma dessas pessoas, eu preciso que você fique firme. E pra te ajudar a ficar firme, você tem que aprender a dominar a sua carne. Por isso eu já pergunto no começo desse vídeo, você escolheu uma penitência pra poder viver nesta quaresma? Porque pra gente aprender a dominar a nossa carne, nós precisamos muitas vezes da penitência, do jejum, da esmola, da oração, pra que a gente de fato consiga viver dominando esta carne que muitas vezes quer nos vencer o tempo todo, quer vencer o nosso espírito. E aí, uma das consequências é isso. Ah, eu não consigo mesmo, então eu vou desistir desta quaresma de São Miguel. Então não desista. Fique firme. Então esse é um dos motivos da gente fazer a penitência. Então é importante, se você ainda não escolheu, ainda dá tempo. Nós ainda estamos no começo da quaresma. Você pode sim escolher a sua penitência. A melhor forma de mortificar alguma coisa em você, pra que você possa ficar firme. Nós precisamos ficar firme nessa caminhada. Assim como nós estamos firmes todos os dias aqui com a palavra de Deus, junto com a liturgia da igreja, né gente? A liturgia que vem nos ajudando, nos mostrando caminhos, meios de nós vivermos bem. Esse tempo de oração, de combate, né? Um tempo de desafios. Convido você hoje a tomar o seu evangelho. Pega aí a palavra de Deus, porque hoje é bem especial. Hoje é dia de São Bartolomeu, apóstolo. É isso mesmo. Também conhecido como Natanael. Aquele mesmo do evangelho. Que nós vamos, que inclusive é o evangelho de hoje. Você já pode tomar aí a sua palavra. No evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Porque o tema de hoje, inspirado neste evangelho, é uma pergunta. Você, meu amado, minha amada, se considera um cristão de verdade? Você é um cristão de verdade? Essa é a pergunta do dia de hoje. Esse é o desafio para você responder no dia de hoje. Porque num mundo como o nosso que vivemos hoje, né? Onde as pessoas, através dos vários filtros e das várias camadas, se escondem atrás de uma câmera, atrás das redes sociais. Bom, que nós não sejamos cristãos só de redes sociais. Podemos usar as redes sociais. Eu uso a rede social. Mas nós não podemos deixar que ela seja um caminho onde nós vamos viver uma espécie de falsidade. Ah, tá tudo bem. E no final das contas, o dia a dia conta outra coisa, né? A gente conta uma história lá no feed, né? Nos stories. A gente conta uma história lá. Mas será que essa história condiz com a minha verdade? Então o evangelho de hoje quer te ajudar a responder isso. E nós vamos fazer isso agora. Então tomem a sua palavra de Deus no evangelho de São João. Nesse dia tão lindo. Dia de São Bartolomeu Apóstolo. Natanael. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe, Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael então perguntou, De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu, Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele, gente. Isso é muito forte. Este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Olha o que Jesus falou de Natanael. Natanael disse, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael então exclamou, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu, Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores como estas. E disse-lhe ainda, Em verdade, em verdade vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Que grande graça esta palavra. Que lindo esta forma como Jesus finaliza, Dizendo que verás, Os anjos de Deus subindo e descendo, Nós que estamos numa quaresma de São Miguel, Que Deus possa nos dar a graça, De ver também com os olhos da fé, Os anjos subindo e descendo durante todos estes dias que nós estamos vivendo, De preparação para a grande festa do arcanjo, Do arcanjo Miguel. Gente, é sempre uma incógnita. O que que Natanael, São Bartolomeu, Estava fazendo debaixo desta figueira, né? É esse movimento misterioso. O que Natanael fazia debaixo daquela figueira, Que Jesus viu antes, Até mesmo que, Antes que Felipe o chamasse. E eu não sei, meu amado, Qual é a sua figueira. E eu não sei o que você fez debaixo da figueira. O fato é que existem coisas, Positivas ou negativas, Que nós fizemos lá no nosso passado. Mas, a questão é a seguinte, Independente do que você tenha feito, Se você, de repente, Desenvolveu uma vida, De mais iniquidade, Pecado, Mas você se converteu, Você começou um processo de conversão, Você se confessou, Você buscou se unir junto com Deus, Então, independente do que você tenha feito, Debaixo da figueira, Se você se confessou, O teu pecado foi perdoado. E se você viveu uma vida virtuosa, Cheia de graças, Se você, de repente, Fez alguma oração escondida, Debaixo da sua figueira, Então, eu não sei exatamente, O que você fez, Mas, independente do que você tenha feito, Independente do que Natanael, São Bartolomeu tenha feito, Eu convido você, E convido você, Eu e você, Nós juntos, A exclamarmos, Juntos, Com São Bartolomeu, Nesse dia, E dizer, Durante todo este dia, Rabi, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, Que grande graça, Nós queremos viver, Essa proclamação, De que Jesus, Que Rabi, Que Jesus nosso Mestre, Ele é o Rei de Israel, E que Ele é o Rei da nossa vida, E que Ele é o Rei deste mundo, Minha gente, E que sendo o Rei do nosso coração, Hoje eu quero convidar você, A colocar de lado, Toda a falsidade, Vamos buscar, Como gesto concreto neste dia, Como semente desta palavra de Deus, Evitar, Todo tipo de maledicência, Murmuração, Vamos fazer juntos? Vamos fazer essa aliança hoje? Na hora que, A gente não sabe se hoje vai ser o nosso último dia, De vida, Então, Se aparecerem, Porque a gente reclama de tudo, Reclama dos relacionamentos, Reclama do trabalho, Reclama da vida, Reclama dos filhos, Reclama se está calor, Reclama se está frio, Reclama se nós somos amados, Se nós não somos amados, A gente reclama de tudo, A gente murmura, E isso é muitas vezes um movimento inconsciente, E hoje, Nós queremos proclamar que Jesus é o Rei dos nossos corações, Junto com o Natanael, Que ele é o Filho de Deus, Nas nossas vidas, Então, Em todos os momentos do seu dia, Daqui pra frente, No momento que você está assistindo esse vídeo, Que você, Todas as vezes que vi vontade de murmurar, De falar mal de alguém, De ser falso, De ser falsa, Que nós possamos juntos, Respirar fundos e dizer, Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, E na humildade, Junto a São Miguel Arcanjo, Viver esse dia, Praticando a virtude, Olha que maravilha, E já é uma penitência, Não murmurar, Não falar mal do outro, Evitar fofocas, Isso já é uma grande penitência, Então, Convido você, A neste dia, Viver essa linda experiência, Vamos juntos viver essa experiência? Vamos juntos viver essa graça? Então, Vamos juntos, Meus amados, Com fé, Com força, E com alegria, São Bartolomeu, Rogai por nós, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo, Amém. São Miguel Arcanjo, Protegei-nos no combate, Sede o nosso refúgio, Contra a maldade, E as ciladas do demônio, Ordena-lhe Deus, Instantemente o pedimos, E vós, O príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, Precipitai o inferno a Satanás, E a todos os espíritos malignos, Que andam pelo mundo, Para perderem as almas, Assim seja, Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Jesus Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo ouvinos, Cristo ouvinos, Cristo atendei, Cristo atendei, Pai Celeste que sois Deus, Tende piedade de nós, Filho, Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito, adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvim-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém.